Você já se pegou sonhando com a serenidade profunda e a clareza mental que os antigos monges budistas parecem possuir? Prepare-se para mergulhar em um oceano de sabedoria ancestral neste vídeo, onde desvendarei os segredos milenares que capacitaram gerações a conquistar paz interior e foco inabalável. Se a busca pela maestria da mente e uma vida mais plena e consciente está em seu radar, então você está exatamente onde precisa estar, continue nesta jornada conosco, pois as revelações que virão podem transformar sua visão da vida para sempre. Primeira parada de simplificação da vida Em um mundo moderno de correrias e complicações, o budismo nos oferece um oásis de calma e clareza. Simplificar a vida vai muito além de arrumar a bagunça física, é uma dança de serenidade e autocompaixão. Ao desfazer-se do que não serve mais e organizar nosso espaço físico, abrimos espaço para a tranquilidade e a concentração. Deixe-me guiá-lo pelo primeiro passo deste caminho de desapego e da arte de destralhar. Destralhar não é apenas uma limpeza física, é uma jornada de renovação espiritual. À medida que nos despedimos do excesso, permitimos que a energia flua livremente, afastando o caos e abraçando a clareza mental. Esta é uma celebração do essencial, onde cada objeto tem uma história e um propósito definido em nosso santuário de paz e ordem. Ao simplificar nossas agendas, também priorizamos o que realmente importa, dizendo não ou com graça as demandas que não nos servem. Os frutos dessa simplificação são verdadeiramente revolucionários, e menos estresse, mais paz e uma concentração afiada como uma espada samurai. Neste espaço de serenidade, a mente encontra sua verdadeira liberdade, abrindo caminho para uma apreciação mais profunda das alegrias simples da vida. Assim, ao destralhar nossas vidas, não estamos apenas arrumando um mundo exterior, estamos cultivando um jardim de paz interior, onde a felicidade floresce em cada momento presente. Então, prepare-se para embarcar nesta jornada de simplificação e descoberta, onde cada passo nos leva mais perto da serenidade e da clareza que buscamos. Segunda lição, o tempo na natureza. No coração selvagem, onde os pássaros tecem melodias e as folhas sussurram segredos antigos, encontramos um refúgio de paz inigualável. O budismo nos guia para valorizar esses momentos de imersão na natureza, onde a mente se aquieta e o foco se afina, criando um cenário sereno para a prática da atenção plena. Caminhar por trilhas sinuosas, cuidar de um jardim fluorescente ou simplesmente se deixar levar pela magia de parques e jardins botânicos são convites para reconectar com a essência primordial da vida, mesmo em meio ao caos do dia-a-dia. Cada passo na natureza se torna uma meditação em movimento, onde nossos pés se tornam âncoras no presente e nossas respirações se harmonizam com o ritmo universal. A jardinagem se transforma em uma dança de criação e nutrição, onde cuidamos não apenas das plantas, mas também da nossa própria paz interior. E ao passear por parques e jardins botânicos, somos presenteados com a diversidade exuberante da natureza, uma lembrança gentil de nossa interconexão com o mundo ao nosso redor. Nestes encontros silenciosos, a natureza se revela como uma sábia mentora, compartilhando lições preciosas de simplicidade e presença plena. Os frutos colhidos ao passar tempo na natureza são vastos e profundamente transformadores. O estresse se dissipa sob a brisa suave, a concentração se aprimora como um cristal lapidado. Sentimos uma paz renovada e uma conexão íntima com o grande mistério da vida, uma sensação de pertencimento ao tecido cósmico do universo. Ao mergulhar na serenidade da natureza, encontramos um reflexo de nossa própria tranquilidade interior, descobrindo que a verdadeira paz e clareza mental são cultivadas ao nos harmonizarmos com o pulso pulsante da vida selvagem. Terceira lição, um desconectar-se da tecnologia. No turbilhão digital do mundo moderno, a tecnologia nos envolve em sua teia, muitas vezes nos afastando de nós mesmos. O budismo nos convida a redescobrir o silêncio e a reflexão, e uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é desconectar-se do mundo digital. Abrir espaço para a quietude interior nos permite nutrir a atenção plena e reconectar com a beleza do momento presente. Estabelecer períodos dedicados à desconexão digital é um ato de autocompaixão, um convite para nos reconectarmos com nossa essência e encontrar serenidade longe do ruído digital. Definir horários específicos para desconectar-se é um passo fundamental nesta jornada de autodescoberta. Reservar momentos preciosos no início e no fim do dia para estar livre de dispositivos eletrônicos nos ajuda a iniciar e concluir nossas jornadas diárias com clareza e calma. Cultivar hábitos saudáveis de uso da tecnologia, como evitar e-mails e redes sociais nessas horas e fazer pausas regulares ao longo do dia, nos ajuda a ancorar no momento presente e a viver com maior intenção. Cada intervalo digital se torna uma oportunidade de respirar fundo e reconectar com nossa essência mais profunda. Os benefícios de desconectar-se da tecnologia são vastos e profundos. O estresse diminui, como se um peso fosse retirado dos nossos ombros. Nossa consciência do momento presente se expande, permitindo-nos saborear a vida com mais intensidade e gratidão. O bem-estar geral melhora, à medida que encontramos um equilíbrio saudável entre o mundo virtual e o mundo real. Ao escolher a tranquilidade sobre o caos digital, cultivamos uma mente mais calma e um coração mais pleno, compreendendo que na simplicidade do silêncio reside a verdadeira sabedoria e paz interior. Quarta lição, de meditação. Em suas várias formas, a meditação nos convida a mergulhar nas águas profundas da consciência, onde cada respiração nos guia para mais perto da verdade essencial de quem somos. A meditação mindfulness, como uma suave brisa que acaricia a mente, nos ensina a observar nossos pensamentos e emoções com gentileza e sem julgamento. Sentados confortavelmente, fechamos os olhos e nos entregamos ao ritmo tranquilo da nossa respiração, mergulhando no silêncio interior que reside além das palavras. Na meditação de bondade amorosa, abrimos os braços do coração para receber a ternura e a compaixão, para nós mesmos e para todos os seres. Com cada inspiração, repetimos frases de amor e gentileza, enviando ondas de luz e calor para além das fronteiras do nosso eu. Na meditação de visualização, somos artistas da mente, pintando paisagens de paz e tranquilidade. Fechando os olhos, nos transportamos para praias douradas e florestas serenas, sentindo o calor do sol e a suavidade da brisa. Cada imagem é um convite para deixar para trás as preocupações do mundo exterior e mergulhar na quietude eterna do nosso ser interior. Os benefícios da meditação são vastos e profundos, tocando não apenas a mente, mas também o corpo e o espírito. O estresse e a ansiedade se dissolvem como névoa ao sol da manhã, o humor se ilumina como uma lua cheia no céu noturno. A função cognitiva se aprimora, a pressão arterial se equilibra, e o sistema imunológico se fortalece como um guerreiro pronto para enfrentar os desafios da vida. Que possamos, então, abrir nossos corações e mentes para a prática da meditação, permitindo que suas bênçãos nos envolvam como um manto de paz e sabedoria. Que possamos encontrar, em cada respiração, a oportunidade de nos reconectar com a nossa verdadeira natureza, lembrando-nos sempre de que a paz interior é o tesouro mais precioso que podemos buscar. Quinta lição, o sono para a alma. No balé da vida, o sono de qualidade surge como um ato de profunda conexão entre o corpo e a mente. O budismo, mestre na arte da harmonia interior, nos ensina a importância de cuidar do nosso ser como um todo, reconhecendo no sono adequado um elemento vital desse cuidado. Estabelecer uma rotina de sono regular é como sintonizar-se com os ritmos da natureza, onde cada ida para a cama e despertar no mesmo horário nos prepara para um repouso restaurador, tecendo um ciclo de serenidade em nossa jornada diária. Criar um santuário de descanso, onde o conforto físico se entrelaça com a paz do ambiente, é uma arte que cultivamos com dedicação. Desde colchões macios até travesseiros que abraçam nossos sonhos, cada detalhe contribui para uma noite de renovação e restauração. Bloquear os ruídos perturbadores com tampões de ouvido ou a melodia suave de uma máquina de ruído branco transforma nosso espaço de sono em um refúgio de calma e tranquilidade. Evitar os venenos do sono, como a cafeína ou o álcool antes do repouso, é como purificar o tempo da nossa mente, preparando-o para receber a paz e o descanso merecidos. Os frutos de um sono de qualidade são abundantes e generosos. Uma mente clara e focada desperta da noite, pronta para enfrentar os desafios do novo dia com graciosidade e vigor. O estresse e a ansiedade, como sombras que se dissolvem ao primeiro raio de luz da manhã, diminuem diante da clareza mental que brota do descanso reparador. A felicidade, como uma flor que desabrocha sob a luz da lua, floresce em nossos corações, colorindo nossa existência com tonalidades de gratidão e serenidade. No entanto, ao honrar as lições simples, mais profundas, do sono de qualidade, encontramos um farol de esperança e sabedoria em meio à escuridão do mundo. Que possamos continuar essa jornada com humildade e gratidão, lembrando-nos sempre de que o verdadeiro tesouro reside na conexão com nossa essência mais profunda, na simplicidade de um sono tranquilo e na doçura de um despertar renovado. Que possamos viver cada momento com coragem, compaixão e amor, orando o dom sagrado da vida que nos foi dado.